Como vão vocês pessoal ligado aqui no meu canal do youtube Aqui quem fala é o Mr.Loki E galera, hoje me acompanha na história da Arch Aqui no jogo Killer Instinct E já tem que começar esse vídeo aqui com um pequeno coisinho que eu tenho que comentar Quando eu fiz um vídeo da história do Diego Eu disse no vídeo que a Orit seria a esposa do Diego Mas agora pesquisando a história da Orit Eu achei que o Diego é o irmão da Orit Agora tá uma coisa que eu não estou entendendo muito bem Ela é irmã ou esposa do Diego? Mas quem é a Orit? Tirando os detalhes de se ela é esposa ou irmã Uma coisa bem Luke Skywalker mesmo Bem, a Orit é um agente secreta Que foi enviada para o torneio do Killer Instinct Para investigar um sumiço que estava acontecendo Todos esses sumiços envolvendo o torneio A princípio o primeiro jogo era isso mesmo Ela é uma agente secreta enviada para participar do torneio Killer Instinct Para descobrir porque as pessoas que estavam participando desse torneio estão desaparecendo Inclusive isso, uma das pessoas que está desaparecida É o irmão do Thunder Que até fez um vídeo da história do Thunder Vocês podem dar uma olhada no canal Acabei de usar o Instinto da Orit Que agora eu posso, tornei a apertar o soco forte, chute forte Eu invoco um gato de energia Dando sempre uns buffs muito bons no meu combo e dano Agora vamos aqui ao Ultra Combo Não é muito difícil Só uma meia lua pra frente e três chutes Tá vendo? Ultra Combine! Ultra Combine! One step closer to flushing out Ultra Tech. Supreme Victory! Supreme Victory! Ready! Fight! Vamos agora enfrentar o segundo combate contra Hisako. E como o resto da história da Orch, a Orch apareceu em todos os Killers Tint desde o primeiro. No segundo jogo, como ela já sabia que a Ultra Tech estava ouvindo muitas coisas e a Ultra Tech não é a empresa que todo mundo suspeitava, ela ia começar a fazer suas denúncias, contar para o mundo quem é a Ultra Tech. Até a hora que começam a viagem no que começou nem vocês, que viajam dois mil anos no passado, impossibilitando dela conseguir fazer alguma coisa. Fazendo ela ter que enfrentar o Aidal, um ciclope de duas cabeças, é muito bizarro esse inimigo. Após dar o Aidal, ela é capturada pela Ultra Tech. E isso é o estruturo que se passa na história do segundo jogo. Um step closer to flushing out Ultra Tech. Um pulo por um dosais. Vídeo. Um pulo por um dosais. Vídeo. Um pulo por um dosais! A Sajira E como que faz os desafios da Orte Bem, o primeiro desafio dela é bem simples Termina o modo história O segundo, fazer um ultra combo Na Sajira, que eu vou tentar aqui Pra mostrar pra vocês E o terceiro desafio dela, que é o difícil É um pouquinho complicado Você tem que fazer uma média De combo de 40% Mas como que é uma média de combo 40% Eu vou começar um combo agora pra vocês verem Pera aí, que a Sajira está pulando bastante Eu gosto de começar um combo Com essa rasteirinha Pronto, combo break, essa rasteira aqui Vou fazendo aqui O combo, vocês podem ver que a quantidade de hits vai aumentando Esse aí é o combo antes Deu 45% de vida A média de combos vai ser a média De todos os seus combos, por exemplo, você fez um combo de 60% Você fez um combo de 20, você fez um combo de 30% A média de todos esses combos Vai ser o total que vocês vão ter no final Então eu gosto de fazer essa tática mesmo Começar com essa rasteirinha baixa E com a rasteirinha baixa Eu emendo uma sequência de golpes e chutes fortes E acabei de utilizar o Ultra Combo da Sajira E eu não sei se vai aparecer no vídeo, mas deu uma queda de quadro brutal O jogo travou completamente A música ficou tocando e o jogo travou Muito estranho, primeira vez que isso acontece Talvez seja por causa da gravação Eu consegui 36% nessa partida, mas eu consegui 40% em outras Agora vamos para o combate final Agora o combate final contra o Fulgor E como é jogar com a Orch? Bem, a Orch é uma personagem bem rápida Não causa muito dano com os combos dela Mas quando você sabe fazer um combo que tira muito dano Como esse aqui que eu estou utilizando Você vai conseguir tirar muita vida do seu oponente Tanto que ela consegue fazer esse desafio do 40% Até com facilidade Caso você tenha um pouco de dificuldade Recomendo vocês irem no tutorial Ou também no treino mesmo Para pegar mais mania com a Orch O Steam já expliquei para vocês Mas como já está na última vida do Fulgor Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, dá o seu like Comente se quiser E compartilha o vídeo com os amigos Para ajudar a divulgação no canal A divulgação de vocês é muito importante mesmo E ajuda muito o nosso trabalho Bem galera, eu vou ficando por aqui Um abraço a todos Tudo de bom para vocês E até o próximo vídeo Até mais Fui! ULTRA-COBALA! Um passo mais perto de Flushing Out Ultra Tech Supreme Victory Transcrição e Legendas Pedro Negri